Você está em busca de um emprego que cria seu perfil no LinkedIn, a rede social destinada para esse propósito. Você insere seus dados reais, como as pessoas honestas têm feito há mais de duas décadas na internet. É você quem procura empregos. Então é você quem espera que um recrutador entre em contato. E é exatamente o que acontece. O recrutador, ciente de seus dados e de todo o seu rastro digital, utilizando uma inteligência artificial para resumir seu perfil, entra em contato. Ele representa uma empresa famosa e te chama no chat, enviando um arquivo PDF. Você abre o PDF, clica em um link e de repente, sua conta bancária é esvaziada, você perde acesso à sua conta do Gmail, às suas redes sociais e seu e-mail é hackeado. Você caiu no golpe do falso recrutador. Casos como esse ocorrem constantemente, semelhante ao caso de Thais Ipexen, que se tornou mais uma estatística como vítima na internet por simplesmente usar seus dados reais na... As pessoas ainda não compreendem que a internet é como a rua, fazendo uma comparação análoga ao mundo físico. Deixar exposta sua pessoa real na internet morta de hoje é como morar na rua mais perigosa de Osasco e deixar as portas, janelas e o portão de casa abertos, com seu carro com as portas escancaradas e a chave na ignição, dentro do pátio repleto de notas de 100 reais espalhadas pelo chão. É como morar na faixa de Gaza e viajar para o Rio de Janeiro acreditando que está indo para a Disney por supostamente achar que é mais seguro. Este é o terceiro episódio, o episódio final da minissérie Internet Morta. O link da playlist da minissérie para você maratonar os três episódios está aqui na descrição e no comentário fixado. E neste episódio 3, além de você chegar até o final e entender por que é uma loucura usar sua foto real, seu nome real e qualquer informação real nas suas redes sociais, em cadastros na internet, mesmo que sejam obrigatórios, e em qualquer lugar online hoje, do planeta Terra, com esses 10 motivos cruciais que vamos te apresentar, se você não se apressar para se tornar uma conta fake e urgente ainda hoje, você estará condenado a ser prejudicado legalmente e ilegalmente na sua vida real. Bem-vindo ao episódio 3 da minissérie Internet Morta. Entendem que não existe crime nesse caso. Mas ultimamente, os perfis fakes, ou seja, perfis falsos... Primeiro motivo de 10, golpes e fraudes. Isso é óbvio, o primeiro motivo dos 10. Tudo na internet morta de hoje é golpe, até que se prove o contrário. Tudo é e-scam. A internet está repleta de golpes que visam roubar dinheiro, dados pessoais e senhas. Ao usar sua identidade real, você se torna um alvo fácil para esses criminosos. Quando você assina a newsletter do seu coach favorito, usa seu nome e fotos reais na sua rede social, mesmo que o perfil seja fechado. Ou faz um cadastro que te obriga a fornecer seus dados reais, tudo se torna rastreável, vazável. Seus dados serão usados para tirar seu suado dinheiro de você, seja de forma legal ou ilegal. Nenhuma pessoa estranha liga para você. Estranhos que não te conhecem, só ligam para a sua carteira, o seu Pix feito para eles e o seu cartão de crédito, rodando cobrança automática mensal para a conta deles. Você é uma vaca leiteira digital. Você é o humano que alimenta, funcionando como bateria do sistema. Todo mundo quer renda passiva. Todo mundo quer ganhar dinheiro dormindo. Ninguém mais quer vender seu tempo de vida em troca de dinheiro. Vulgo CLT. Esse desespero para sair da corrida dos ratos faz com que pessoas sem educação, sem princípios, sem moral e que não se importam com o próximo, busquem formas de arrancar dinheiro enganando as pessoas em escala. Quanto mais, melhor. Qual é o único ambiente em que um ninguém pode ter um notebook e fazer isso de forma escalável? Sim, a Interma. Os poucos vivos que restaram saqueiam os honestos presos na Matrix. Se a realidade é assim hoje, então lucrar em cima de criminosos não é ser Robin Hood. É licença poética, moral e também diversão. Dar golpe em golpista deveria ser permitido por lei. O youtuber do canal Invenção hackeou um golpista porque ele caiu em um golpe, sendo a prova cabal do desespero de uma população jovem sem valor que busca atalhos para sair da corrida dos ratos enganando pessoas honestas. Tanto é que eles transformaram isso num mercado, nincho black, ou set, fazendo referência aí ao 171. E é tão sério que existem páginas no Instagram fazendo milhões e milhões de views com muito engajamento específicas em postar memes sobre esse tipo de golpe. Por exemplo, eu vou abrir um vídeo é só engraçado a princípio, mas depois que você abre os comentários e tem muitas pessoas perguntando como que faz, outras pessoas que aplicam o golpe comentando também nesse vídeo e o próprio ADM tem um curso de dropshipping sem shipping, ele ainda vende aplicativo de pix falso e o Instagram do cara só engaja. Um monte de jovens buscando como aplicar golpes nos outros. Cristianismo, ética e moral em queda no Ocidente. Dentro dessa distopia que eu pensei que nunca alcançaríamos, especialmente no Brasil, o país do futuro, que ficou só no futuro inexistente mesmo. Se expor na internet, revelando sua pessoa física real, fornecer pix com seus dados para uma empresa que você não conhece, ou se seu coach te oferece um segredo que ele está revelando para você ficar rico. Ele está usando seus dados contra você mesmo. Afinal, você é um lead para ele, ou seja, um cliente em potencial para a venda do segredo furado que não vai te deixar rico, mas sim com parcelas a pagar no cartão por longos meses. Por configuração padrão na internet morta de hoje, tudo é golpe ou fraude até que se prove o contrário. Não ter uma identidade falsa hoje na internet. É o mesmo que estar pelado com o último iPhone mais caro na mão às quatro da manhã na Cracolândia. Imagine que os bots são os zumbis digitais no The Walking Dead da internet morta. Os seres humanos vivos são as pessoas dispostas a te saquear para que o banho delas possa sobreviver. É assim que é a realidade da internet morta hoje. O que é o jogo da internet? Eu sou o obrigado da internet, mas eu sou o obrigado da internet, mas eu sou o obrigado da morte. A fornecer dados reais para serviços do governo como o FGTS Eu não posso mentir, porque é crime Ok, concordo Mas você soube que em agosto de 2024 Houve um vazamento de dados de 39 milhões de brasileiros no FGTS Um hacker conhecido como SORT Que provavelmente é um adolescente ou jovem adulto Escondido no escuro de seu esconderijo virtual Foi o responsável por essa peripécia Até o fundo de garantia por tempo de serviço O querido FGTS para muitos não escapa Criminosos roubaram os dados da caixa E venderam por mais de 9 mil reais Grandes empresas sofrem ataques cibernéticos diariamente Expondo milhões de dados pessoais Se seus dados reais estiverem por aí Você pode ser vítima de roubo de identidade Se eu tivesse um filho crescendo hoje Eu ensinaria a ele, desde cedo, desde sua primeira rede social Seu primeiro cadastro A usar dados falsos o máximo possível E no final desse vídeo Você verá uma sugestão para resolver esse problema de uma vez por todas Ao usar seu nome real Você se torna um alvo fácil para stalkers E pessoas mal intencionadas Que podem te encontrar e te assediar online E até mesmo offline No mundo real Imagine um hater que te atormenta fazendo doxing Um competidor que quer destruir seu negócio com ataques de bots Uma ex-namorada, obcecada, que te persegue e não te deixa em paz Fingindo ser uma cliente online Ou até mesmo um indivíduo doente Cujo objetivo de vida é cometer violência sexual contra sua filha Usar sua identidade real Ou permitir que seus filhos façam isso Na internet morta de hoje É, além de loucura Como andar às 4 da manhã em Carpico Iba Com um colar de diamantes da Swarovski Um dos casos que muitos homens podem tratar com desdém Mas que é mais comum do que parece É o de stalking Como no caso de Kawara Welsh Uma jovem de 23 anos Que perseguiu um médico por 5 anos Em uma paixão doentia e compulsiva Que culminou na prisão da mulher Não vamos mostrar o rosto Porque esse médico existe E não quer ser identificado O motivo? Ele acusa Kawara Welsh de persegui-lo desde 2019 Ela ficava me esperando na esquina do meu trabalho Ela invadiu a minha clínica Eu fui perseguido várias vezes Kawara foi presa no início do mês por stalking Prática considerada crime desde 2021 É quando uma pessoa persegue outra Pessoalmente ou por qualquer outro meio Como telefonemas e mensagens A pena varia de 6 meses a 2 anos de prisão E ela começou a passar mensagens pra mim Então ela começou a passar fotos Perturbadoras mesmo Amarrando lençol, corda no pescoço Despedia de mim Eu entrei em pânico Foi aí que segundo o médico Kawara passou a mandar mensagens em tom de ameaça Ela começou a falar Olha, você é um cara casado e tem conversas nossas Ela começou a falar Que ela ia mostrar nossas conversas pra minha esposa Que eram as conversas, segundo ela Conversas desnecessárias Que um homem casado não teria Com a paciente Então ela começou a usar isso contra mim Ele passou a evitar contato com Kawara Mas não imaginava que a situação iria se agravar Ela chegou em uma situação especial Me passar 1.300 mensagens em um dia E ligações, ela chegou a me ligar Mais de 500 ligações em um dia Por um único dia E o senhor tentava trocar de aparelho, de celular? Eu troquei de número de celular Umas três ou quatro vezes Mas eu parei de trocar Porque eu vi que era totalmente inútil Ela tinha uma facilidade incrível em achar meu número novo Ontem eu recebi mais de 400 ligações Eu bloqueei um número Que me ligou 41 vezes E essa ligação que não para Sem chamador Vamos sentar e conversar E que tipo de mensagem ela mandava para o senhor no celular? Como se tivesse um relacionamento E como ela se sentia frustrada Que ela via que o relacionamento não era viável Como ela pensava Aí mudava para cunha de chantagem mesmo Olha, tudo que eu tenho aqui eu vou pôr na internet Eu vou fazer a sua esposa ler tudo Kawara também fez ligações insistentes Para a mulher do médico e para o filho Então não perdoa nenhuma criança É uma ameaça Eu me sinto muito ameaçada Ela ligava quando ele tinha 7, 8 anos Aí ele não entendia bem aquilo Falava, papai, tem uma mulher me ligando aqui Perguntando se eu estou na escola Onde que eu estou Se eu estou sozinho Além dos telefonemas e das mensagens sem fim As investigações da polícia Encontraram montagens feitas por Kawara Em redes sociais Para dar a impressão de que os dois tinham um caso O médico também afirma Que ela começou a persegui-lo nas ruas Como mostra este vídeo no momento em que ele chegava ao trabalho Nesse outro vídeo, câmeras de segurança registram esse carro vermelho Segundo a vítima, quem dirigia era Kawara Para escapar, o médico chegou a dirigir na contramão Tinha um momento de horrores Nos últimos 5 anos, o médico registrou 42 boletins de ocorrência Ela chegou a agredir a esposa do médico Chegando a até mesmo roubá-la Persegui-lo sistematicamente E enviar 1.500 mensagens E fazer 300 ligações para o médico Tudo isso em um único dia Grande parte, se não tudo Poderia ter sido evitado Se o médico não tivesse redes sociais Com sua identidade original A stalker obteve contatos de parentes e amigos do médico Além de descobrir seus modos operandi Os locais por onde ele passava O que ele gostava E demais informações de seu rastro digital Transformando sua vida real em um inferno Algumas empresas podem recusar contratar pessoas Que tenham uma presença online negativa Ou informações comprometedoras expostas na internet Agora, você lembra dos comentários que fez sobre a lacração Cultura woke Bancada da bala Bancada evangélica Bolsonaristas, lulistas Pro Trump Pro Elon Musk Pro Bolos Pro Pablo Marçal Imagine perder um cliente ou um emprego Que paga super bem por poucas horas de trabalho Simplesmente porque um funcionário do RH Contratado para varrer sua vida digital Descobre que você é polêmico E aquele emprego perto da sua casa Que ia te pagar o triplo do que você ganhava no seu emprego anterior Com 4 dias de trabalho e 3 dias de folga na escala 4x7 Foi por água abaixo por causa de um tweet seu com seu rosto Por um comentário considerado machista no Instagram Por um vídeo seu pró-agenda woke Que seu novo chefe bolsonarista não ia gostar Você entende que seu rastro digital pode destruir e minar empregos Clientes, oportunidades e até relacionamentos na sua vida Não adianta dizer que você é um lobo solitário, irmão Nós vivemos em uma sociedade E você sempre vai depender de alguém Direta ou indiretamente Tudo o que você diz na internet Expondo sua identidade real Será avaliado E se você der um passo em falso Já era Não é videogame para recomeçar de novo Com a memória apagada dos ênipses e vilões Que querem te ferrar na primeira chance que tiverem Eu sei Faço parte da internet morta há quase uma década E com certeza você já sabe que Se não está pagando pelo produto Você é o produto Mas sabe aquela brincadeira tragicômica De dizer que você pensou em um produto E, magicamente, o Google lê sua mente E a propaganda dele aparece para você Minutos ou até segundos depois Será que as ondas do 5G Ou a antena do celular Conseguem captar suas ondas cerebrais E interpretar seus pensamentos Para te vender algo? Não exatamente O algoritmo de Machine Learning consegue prever A partir de cada curtida Cada scroll Cada segundo que você passa a mais Em uma foto Do que a média Muitos ainda pagam Por uma central de espionagem Chamada Alexa O algoritmo consegue prever O que você vai querer comprar No futuro E você verbalizando isso Perto do celular Acelera ainda mais O processo de espionagem Do Google Descobrindo O que você quer comprar E o dia Que está mais propenso a gastar Por exemplo O Google E a Meta Sabem que Na sexta-feira À noite Você está mais eufórico E que no sábado de manhã Está mais alegre E que todo início de mês Cai seu pagamento Caso você trabalhe Sim Google E Meta Sabem até do trajeto Que você faz Das lojas que você entra Das vitrines que você olha Cruzando todo o seu comportamento online Com sua identidade exposta É o combo perfeito Para invadir sua privacidade Sem seu consentimento Porque se você não está pagando Você é o produto E lembre-se Os vivos que ainda trafegam e-mail Ou zumbis digitais Chamados de bots Na internet morta Querem sobreviver A todo custo Como na série The Walking Dead Isso inclui Quebrar direitos autorais Para treinar modelos de IA A todo custo Tudo isso feito por corporações bilionárias Que não se importam mais com copyright Direito de imagem e afins Vale tudo pela sobrevivência na rua pública Também conhecida como internet morta E você ter um perfil fake Te representando online É uma camada a mais de segurança Para evitar que invadam sua privacidade Ao proteger sua identidade online Você também protege a identidade de seus familiares Que podem ser vítimas de crimes virtuais Era o meu rosto e minha voz Mas era golpe Disse a senhorita Pinto Uma advogada que Depois de ver sua filha sair para trabalhar Descobriu como criminosos Tiveram acesso aos dados reais E trajetos que sua filha fazia Ao se expor com sua persona real No Instagram e Facebook A mãe recebeu uma ligação de vídeo Com o rosto e a voz Clonados de sua filha Pedindo um pix de 600 reais A mãe só descobriu que era golpe Porque o vídeo na chamada Mostrava uma roupa totalmente diferente E o apelido carinhoso Que as duas se chamavam Não foi usado Além da conta Pix Não ser da filha Agora Imagine inteligência artificial Criando esse tipo de golpe De forma escalada Para milhares de WhatsApp Ao mesmo tempo E com certeza Muitas pessoas vão cair Principalmente os idosos Vencer seu ego E usar um perfil fake Para representar você Na internet morta Atual Não só protege você Mas também protege seus familiares Ao usar sua identidade real Você está permitindo que empresas Rastreiem seu comportamento online E te bombardeiem com anúncios personalizados Invadindo sua privacidade Como foi dito mais cedo Neste terceiro e último episódio Da minissérie Internet morta Não são apenas Os trackers E cookies de sites Que rastreiam O que você faz Para te vender produtos depois Basta ter um celular por perto Uma Alexa por perto Uma TV ligada por perto Tudo o que você fala É vigiado e espionado Sem o seu consentimento Quer você acredite que isso seja Teoria da conspiração ou não A inteligência artificial O Big Data O Deep Learning Conseguem prever seu comportamento E o que você deseja comprar Por isso Parece que Lê sua mente Cientistas criaram um algoritmo Capaz de ler pensamentos Usando como base A técnica de ressonância magnética funcional Um procedimento de varredura cerebral Em que não é necessário Haver contato físico Com a cabeça do indivíduo Ou seja Como um dos principais diferenciais Do novo método Está o fato de não haver A implantação de eletrodos Diretamente no cérebro Isso porque o fluxo de sangue Oxigenado através do órgão É rastreado por meio Da ressonância magnética funcional Esse rastreamento é importante Porque as células cerebrais Precisam de energia e oxigênio E informações sobre o fluxo sanguíneo Fornecem detalhes importantes Das atividades cerebrais Mas como os sinais elétricos cerebrais Se movem mais rápido que o sangue A nova técnica não permite Uma varredura em tempo real Os trabalhos dos cientistas Consistiram no escaneamento Do cérebro de uma mulher E de dois homens Com idades entre 20 e 30 anos Eles ficaram por 16 horas Ouvindo podcasts e programas de rádio Ao longo das sessões Então, os pesquisadores Aplicaram um algoritmo As varreduras cerebrais Que comparou padrões nos conteúdos Que os pacientes ouviram Com padrões nas respectivas Atividades cerebrais escaneadas Como resultado O algoritmo conseguiu ler O que cada pessoa ouviu Apesar de terem ocorrido Pequenos equívocos Como troca de pronomes E alguns erros gramaticais Os cientistas ficaram bem satisfeitos Com a leitura realizada Se você assistir a um review De um produto no YouTube TikTok, Instagram ou X Prepare-se para ser bombardeado Por ofertas de produtos Semelhantes ao longo da semana Se você pesquisou sobre um produto No aplicativo do Mercado Livre Prepare-se para ser infernizado Em todos os cantos da internet Tentando te convencer A comprar aquele produto Ou algo semelhante Nem ver um review De um produto em paz Podemos mais Nem olhar uma vitrina em paz Podemos mais Você está sendo rastreado Como em filmes e séries Com um rastreador Mas a diferença É que até sua máquina de lavar Pode estar te rastreando E espionando Sem você perceber Bom A não ser que você se proteja E não exponha Sua identidade real Esta é para quem é pai Ou mãe Ou cuida Ou se preocupa Com algum menor de idade Seja um adolescente Ou uma criança Que você gosta Ou ama Você testemunhou De camarote Youtubers Como Felipe Neto Manipularem crianças Transformando-as Em máquinas De gerar dinheiro Para seres abjetos Que chegou a manipular Crianças Para assistirem A lives de cassino Participarem de ligações pagas E até comprarem livros infantis Com material sexualizado Crianças e adolescentes São alvos fáceis Para criminosos online Ao ensinar seus filhos A usarem a internet Como uma persona fictícia Você os protege De diversos perigos Sim, estou falando Da cultura do fake Ser ensinada Para seus filhos Ou qualquer menor de idade Que você se importa A partir de agora Até o número De celular fictício Deveria ser adquirido Até um cartão De crédito Deveria ter validade De apenas 24 horas E para quem assistiu A nossa minissérie Top 10 Picaretas brasileiros Sabe que Por exemplo Para evitar Cobranças automáticas No cartão Sem consentimento Do Flávio Augusto Um dos segredos Que mantém Seu império Bilionário de pé Uma das maneiras De pontornar isso É usar a função De cartão de crédito Que expira Em até 48 horas Se é relativamente fácil Enganar um brasileiro Médio adulto Imagine as crianças E adolescentes Que mostram seu rosto E seu nome real Na internet Proteja os pequenos Que você ama E eu tenho certeza De que se você chegou Até aqui Este vídeo Está sendo muito útil Para você Por isso Será que conseguimos Mil comentários E mil likes Como meta Para engajar Depois de deixar Um like Comente Internet morta Nos comentários Nono motivo Barra 10 Proteção Da sua vida pessoal Muitas pessoas Usam a internet Para se conectar Com amigos E familiares Ao adotar Uma persona fictícia Você pode manter Sua vida pessoal Separada Da sua vida online Imagine um videogame Onde você é O personagem principal Nos videogames tradicionais Se você morrer Você volta Para o último ponto salvo Para o último checkpoint Ou você tem Mais vidas Para tentar de novo Mas Assim como O renomado Escritório e empreendedor Responsável Pela filosofia One person business Sam Kua Diz A vida é um videogame Como ganhar o jogo Um dos segredos É ter uma alta reputação Se você separa Sua vida real Ou seja Sua reputação Da vida online Você está protegendo Sua vida pessoal Que é única Porque no videogame Da vida real Diferente do videogame Tradicional Onde quando você erra E morre Pode tentar de novo Na vida real Com sua foto real Com seu nome real Com seus dados reais Se você perder Pode ficar marcado para sempre Seus preciosos dados reais Devem ser guardados Como um tesouro Dentro de um cofre Fechadíssimo As sete chaves Neste mundo distópico Onde a internet morta Está repleta De zumbis digitais E criminosos Prontos para te atacar Se for preciso Você que acompanhava O YouTube com afinco Lembra dos casos Do YouTuber Mark Zero Ou Haluka Eles afundaram Suas vidas reais Porque se expuseram Cometendo crimes Eles mereceram Mas se Mark Zero Tivesse uma persona Fictícia Ele poderia recomeçar Tranquilamente Sua carreira na internet De um cara Que chamava muita atenção Até porque o assunto Que ele estava se referindo É bastante delicado E quem tinha feito Esses tweets Era o Mark Zero O primeiro foi um de 2011 Onde ele falava Da hora pedofi Tá legal Fora de contexto Fica muito estranho É difícil de acreditar Que alguém escreveria algo assim Sem ser irônico Só que aí a gente tem Uma outra print Onde ele diz Fique sete anos Mas idade não é nada né E o Selby te responde Já aguenta O que dá a entender Ainda mais Que isso é só uma piada De mau gosto Só que 4 minutinhos Depois dessa postagem O Mark decide complementar Porque se ela tivesse 25 E eu 38 Seria um pegador sortudo E só porque ela tem 7 E eu 20 É uma coisa ruim Então pessoal É uma coisa ruim É difícil de acreditar Mas ele realmente Tá tentando justificar A diferença de idade Com isso Eu já acho que Deixou de ser uma piadinha Mas é claro São postagens muito antigas Então pra resolver isso Acharam mais uma Essa de 2017 Ou seja 4 anos de diferença Entre uma print e outra E com todo esse tempo Não é possível né O cara tem que ter mudado os conceitos Até porque esse assunto Ele não tem justificativa Não existe certo ou errado É pedofilia Ponto final Enfim A print é essa Do Senhor Incrível Segurando o próprio filho Ou seja Uma print normal Mas na cabeça de um doente Isso abre margem Pra comentários como esse Que eu não vou nem ler Porque né Tá na tela E logo abaixo Um cara pergunta Que isso Mark Por que você ficou assim Vendo o Senhor Incrível Segurando o neném E ele vai lá e responde Prefiro não entrar em detalhes É né Uma print de 2017 Que cumprimenta muito bem A de 2013 e 2011 E olha Foram muitos anos Entre uma postagem e outra Tempo bastante Pros pensamentos E valores mudarem Mas é Precisou de um cancelamento Pra isso acontecer Não estou dizendo Que o que ele fez é certo Mas as pessoas São canceladas Por muito menos Ou até de forma injusta Enquanto não provam Sua inocência O dano já foi feito Na vida pessoal Dentro do jogo Chamado vida real Onde não há Como trocar de skin Proteja sua vida pessoal Real E por fim Não poderia encerrar Este décimo e último motivo Sem compartilhar Uma solução Para tudo isso Junto Com a minha própria Experiência Embora eu tenha Essa versão De EA Artística Por anos Escondi minha identidade E posso dizer Com autoridade E lugar de fala Que o preço De trafegar em paz No mundo real Sem endereço Registrado E sem nada Em seu nome verdadeiro É a garantia De paz de espírito E muitas vezes Até zero impostos Ao se proteger online Você terá mais paz Sabendo que seus dados Estão seguros E que você não será Vítima de crimes virtuais E extorsão do estado Depois deste último episódio Da minissérie Internet morta Você sairá Totalmente consciente Desperto E pronto Para criar sua persona Na internet Essa persona É o seu alter ego Sua conta fake Oficial Sua representação Online Imagine o metaverso Que o tio Mark Quer implementar Você pode se adiantar E hoje Ou amanhã Criar sua persona Oficial para a internet Sempre que possível Evite usar Seus dados reais Mesmo que isso seja visto Como crime A maior quadrilha Que já existiu na história E que detém O monopólio Das armas E da força Você deve se proteger E proteger sua família Não só do governo Mas também de toda A internet morta Claro que o anonimato Nunca é 100% completo Mas ter uma camada Extra de proteção É como sair em segurança Às 4 da manhã Na Cracolândia Ao invés de passear por lá Com roupas luxuosas Um colar de ouro No pescoço E um iPhone Completamente vulnerável Eu sou ninguém E essa foi a minha série Internet Amor O que é isso?